Em algum momento assim da sua vida, você já pensou em tirá-la? Sim. Eu passei por um abuso e antes de passar por abuso, eu tinha alguns pensamentos de mortos. Francisca Fernanda conseguiu desistir da ideia de tirar a própria vida. Para isso, ela contou com a ajuda de profissionais capacitados. Passei por três psicólogas e elas me ajudaram muito. Hoje você não sente mais? Não, mas eu estou recuperada. Na vida da gente, temos sempre muitas barreiras, mas temos que ter fé em Deus, que iremos conseguir passar por todas elas. Felizmente, essa jovem de 16 anos não entrou para a estatística alarmante de jovens que cometem o suicídio. A outra boa notícia é que a OMS afirma que o suicídio é previsível. Mas para isso, é necessário implantar ações mais eficazes, voltados para a saúde mental nesse grupo de risco. Infelizmente, nós temos muitos casos de alunos na escola que sofrem depressão, ansiedade, crise de pânico, fora vários outros problemas sociais e familiares que venham a agravar esse problema dentro de sala. Porém, nós temos uma equipe responsável pelo atendimento, mas ainda assim a demanda é muito grande. Uma palestra de prevenção ao suicídio foi promovida na Academia Caxiense de Letras para conscientizar os alunos da escola Gonçalves Dias. O psicólogo Luiz Fernando apresentou as possíveis causas que levam os jovens dessa geração ao suicídio. A gente percebe que os nossos adolescentes, cada vez mais desligados do mundo, da realidade, cada vez mais imersos nas redes sociais, no celular, às vezes adotando até comportamentos que não condizem com a sua realidade. Uma vez que a gente traz uma palestra como essa, não é só para dizer que é importante a vida, mas é para trazer reflexões e trazer dicas de como a gente pode prevenir os adoecimentos emocionais e mentais que estão cada vez mais acentuados, há meios para tratar os adoecimentos mentais e emocionais. E a melhor forma é falando sobre de que forma a gente pode ter essa cultura de uma psicoeducação. a gente pode ter essa cultura de uma psicoeducação.